Música Ok, bora? Perfeito, fico olhando É bom, você viu o vídeo lá Deon, você percebeu aqui que o estádio está iluminado A região começa aqui Você conhece Tapicuru, conhece Rio Real, aqueles óbitos do município Você também conhece profissionalmente E o futebol, porque você é profissional Qual a avaliação que você faz Dessa iluminação desse estádio? Então, eu cheguei aqui, fiquei deslumbrado Primeiro com a recepção Do torcedor lotado aqui Muito tempo que eu não vim aqui Muito feliz por isso, por essa recepção E o refeitor está de parabéns Está bem iluminado Bem claro Eu acho que ficou perfeito O prefeito está de parabéns Por essa conquista Maravilha Para mim está bom, mais alguma coisa? Valeu, beleza